A FICA Trago a Jamaica na cor É porque somos ex-anagor Negros conscientizados Busca de potencial Eu sou um ex-anagor Explosão da cultura no carnaval Falando de Bob Marley Que aqui na terra ele deixou Fechou a promocência Explosão do regra e salvador Eu sou um ex-anagor Eu sou um ex-anagor Eu sou um ex-anagor Eu não nego a minha cor Eu sou um ex-anagor Eu sou um ex-anagor Eu sou um ex-anagor Eu não nego a minha cor Isso é o que? A FICA Isso é o que? A FICA Isso é o que? A FICA Mucenza Mucenza Isso é o que? A FICA Isso é o que? A FICA Isso é o que? A FICA É Mucenza Mucenza Bahia Jamaica Eu sou a Paz Eu sou o Gandhi Eu sou o Araqueta Eu sou o Rocambi Eu sou os Negons Eu sou mulherada A mala é de bala Eu sou de balada Eu sou o Ileiaiei Eu sou o Curuzu Eu sou o Canteau Eu sou o Pracatum Eu sou o Pelourinho De Itaiolodum Mucenza Isso é o que? A FICA Mucenza 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 Trago a Jamaica No peito Trago a Jamaica No sangue Trago a Jamaica Na cor É porque somos Enza na cor Negros conscientizados Em busca de um potencial Eu sou Mucenza Explosão da cultura No carnaval Falando de Bob Marley Que aqui na terra Ele deixou Deixou a promocenza Explosão do reggae Salvador Eu sou Mucenza na cor Eu sou Mucenza na cor Eu não nego a minha cor Eu sou Mucenza na cor Eu nego a minha cor Que bem Isso é o que? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê?